Ai, cara, desculpa isso. Agora é... Ué. Desculpa, é que eu... Agora é meio tonto. O que é que foi? Tive um sonho tão esquisito. Eu tava nele? Uhum. Não era tão esquisito assim. Vamos, vamos. Acorda, anda. Ah, não, não. Hoje é sábado. Não. Vamos acordar. Vamos, Pedro. O Lucas tá esperando. Se a gente não for, ele vai ficar chateado. A Júlia também vai ficar chateada. Ih, mulher tá sempre chateada. Quem sabe, hein? Hoje é sábado, são oito horas da manhã. Ela não deve ter roubado nenhum motivo pra ficar chateada. Liga pra ela. Fala que a gente não vai buscar o Lucas hoje. Ela vai te agradecer. Você deu aula uma ótima razão pra ter um péssimo sábado. Então tá, meu amor. Tua mãe já fez sua mochila? Hum... A gente tá saindo. Tá bom. Um beijo. Tchau. Tchau. Bom, Pedro, vamos? Hum? Vamos. Aqui, ó. Sabe fazer o resto sozinho? Ai... Eu já consegui me levantar. Agora pra acordar eu vou levar umas duas horas. A gente não tem duas horas, não, hein? Não? Não. Ah, então não vai dar tempo. Cara, eles vão desistir de tudo e voltar pra cama, por favor. Não, Pedro. O Lucas tá esperando a gente, poxa. Ai... Vamos aqui, ó. Tô tentando ser rápido, mas meu corpo não me obedece. Tchau. Tchau.